E aí pessoal, tudo bem? Espionub com vocês Galera, vamos estar seguindo aqui a nossa sequência de Resident Evil Revelations Tá muito da hora esse jogo E aí 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 A gente precisa das máquinas... Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Tchau, tchau. Pô, tá faltando ainda. Ai! Sai, sai! Ai, ele sobe aqui! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou. E agora? Para cá. Está bem, eu consegui. Está saindo ao mesmo lugar. Ah não, eu dei a volta. Não há chave aqui. Ah, porra. O meu guess é que nós temos que começar ambos simultaneamente. E nós realmente precisamos aquela chave. Vou procurar a chave perdida. Não vai estar por aqui mesmo. Claro que não. Não. Vem para cá, cara. Ah, será que é essa aí? Não. Nada funciona. Não. 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 Acho que foi da onde eu vim, né? Foi, agora eu vim por aqui primeiro Ai ai, vamos procurar essa chave antes Olha, olha Ai Ah, ok Caramba, não tenho munição nenhuma de pistola Ah 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 Caramba Podia dar para mudar, né? Para o cara Acho que tem que passar ali, olha 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 o caminho agora, olha esse aqui mesmo Eu acho que aqui embaixo está sem, né? Eu acho que é esse aqui mesmo Vamos ver se a gente deu sorte Foi Podia dar mais sorte ainda em controlar a chave, né? De boa Sem estresse Ai, não tem nada por aqui Que sacanagem Dá para entender nada disso Pô Pô, tem que ficar rodando mesmo até achar a chave Isso é sério? Ah Ah Pode ser aqui, olha Vamos voltar lá de novo C Minha O que fã Não tem que ficar No Não tem que ficar Não era por aqui, era pelo outro lado Ai, ai Estamos sem uma missão, né? Também de pistola Não, não Não, não é que não É tudo igual, vou fugir pra caramba Vamos tentar assim e ver Como é que está lá Não dá pra passar Porra foda, é isso, mané Caraca, vou voltar um tempo, tem que ficar dando Será que aquele cara também não ajuda em nada, né? É isso aí mesmo, olha lá Tchau 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 O que é isso? Então tem que parar né, em todo lugar Cara, como é que pegar aquilo ali? Opa, olha o barulho O barulho não é legal Ai, olha lá Que susto, filha da mãe Sai A pessoa não dá tempo nem de correr Ah, tomar na... Caramba Ah, não passa Gilles, tudo está morto aqui Eu vou tentar alguns reparos e o rádio vai para onde? Ah, olha o barulho vai querer andar já Uh-huh. 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 O que é isso, né? Ai! Onde é ele, cara? Onde é ele? Onde é ele? Mas quem é o... Embemoniado, né? Que esconde uma chave ali dentro. A pessoa pra esconder uma chave assim, ela não tá bem não, cara. Não tá. Tá passando por problemas. Deve ter brigado em casa. Só pode. Deve ter posicionado. É, aconteceu alguma coisa. O que é novo? O que foi? O que aconteceu? Isso. Agora vamos morrer afogado. Eu... Caramba! Gil! Não está parando! Falou! Então, galera, vamos ficando com o vídeo por aqui. Falou, galera. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo. Poxa, deixa o seu like que é muito importante pro canal, tá, galera? Muito obrigado e um grande abraço e fique com Deus.